Boa tarde! Você vai assistir agora a gravação feita ontem à noite do comentário que foi para mais de 200 emissoras de rádio e foi ao ar na manhã desta terça-feira, dia 12 de novembro. Não esqueça de se inscrever, junte-se a nós e vamos chegar a 3 milhões. E, ao final, não esqueça do gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia! Está dando uma repercussão enorme. Uma proposta que nem chegou ao número mínimo de assinaturas de reduzir o horário de trabalho, a jornada de trabalho. Aí anuncio o 6 por 1, que pode ficar em 5 por 2. Ou seja, nos 7 dias da semana, se trabalha 6, se descansa 1, aí vai se trabalhar 5 e descansar 2 dias. Em primeiro lugar, vem a pergunta, né? Sim, e daí? De onde é que vão tirar o dinheiro para pagar os salários e para dar os empregos? Se vai cair a produção? Vão cair as vendas? Vai cair a atividade? Porque vai se trabalhar menos. Coisa mais óbvia do mundo. Isso é lei física e também é lei de mercado. E o mercado tem características físicas e sociais. A jornada de trabalho era 48 horas por semana, em tempos de consolidação das leis do trabalho, a CLT, que foi copiada do corporativismo italiano, lá em tempos de Mussolini, pelo ditador Getúlio Vargas. E fez um movimento trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro. E na Constituição, reduziu-se para 44 horas semanais. Quatro a menos. Teoricamente, se trabalharia no sábado pela manhã. Eu peguei esse período. Eu trabalhava sábado pela manhã também. E agora está essa proposta. Eu não sei quantas assinaturas tem, mas são necessárias 171 em 513 deputados. E a Constituição está lá no artigo 7º, que fala da jornada semanal de trabalho de 44 horas, que pode ser organizada de comum acordo nos dias de trabalho. Então, se organizou que todo mundo trabalha de segunda a sexta. De um modo geral, todo mundo não, né? De um modo geral. E de segunda a sexta se trabalha às 44 horas. Mas ninguém pergunta. Gente, de onde é que tiram isso? É pura demagogia. É um populismo barato e ignorante. Sem informação. Como é que vou ser bom de agora em diante e vou trabalhar menos? Só no serviço público é o contrário. Porque no serviço público, na década de 80, surgiu a informática. Bom, surgiu a informática. Claro, de cada três funcionários públicos, só um vai precisar trabalhar. Os outros dois vão ser dispensados, porque surgiu o computador. Só que não foi assim no serviço público. Chegou o computador, mas se multiplicou por três a folha de pagamento ou mais. Inclusive, os lugares físicos da esplanada dos ministérios foram se multiplicando, construindo anexos atrás que são maiores que a área do ministério original. Isso com informática. É incompreensível. Mas o serviço público é incompreensível mesmo. Mas na iniciativa privada prevalece a razão. O que é racional. O que é certo e o que é errado. Não existe criação de riqueza de graça. Não existe almoço de graça. Alguém paga. E paga com trabalho. Paga com serviço. Não tem como. Então, se uma empresa tem 50 funcionários para fazer determinado serviço, se vai reduzir o número de horas de trabalho, vai dispensar funcionários para continuar mantendo-se equilibrada. Senão ela quebra e fica todo mundo desempregado. Mas é tão simples isso. Como é que uma coisa dessas prospera? É pura demagogia. Puro populismo. E é uma ofensa aos neurônios das pessoas. Essa é uma questão aí que a gente tem que pensar. Bom, e por fim, eu queria mencionar que saiu aí uma comparação, já que o governo disse que vai resolver a segurança pública. Procurem aí ver a taxa de homicídio nos estados governados por governadores do PT. E comparem com a taxa de homicídio em estados governados por governadores de outro partido. Então, respondam se o governo do PT tem condições de combater o crime no Brasil. Vai ser o mote do meu artigo que sai em 38 jornais nesta semana. De Brasília, Alexandre Garcia.